Vamos para a entrevista coletiva pré-jogo, o volante William Oliveira, estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Primeiro jogo de uma pergunta para cada. Bom dia William. Bom dia. Queria saber o que aconteceu com a defesa do Goiás nos últimos jogos, porque uma grande característica do time era a solidez defensiva, e agora o Goiás é um time que corre muitos riscos e acaba sofrendo muitos gols. O que aconteceu que vocês perderam essa pegada? Bom dia. Bom dia. É, isso aí sem dúvida nos incomoda também, ninguém quer tomar gol, nosso time sempre foi um time muito consistente nessa parte defensiva, e a gente vem tomando muitos gols, e nos detalhes, nos detalhes que sem dúvida a gente, por concentração, a gente consegue melhorar, isso que não só incomoda todos que estão vendo, como nós também, porque nós não queremos tomar gol, porque sempre, como você disse, nossa parte defensiva sempre foi muito sólida, né, e acaba que nesses últimos jogos a gente vem tomando muitos gols, e a gente conversa muito sobre isso, muito sobre isso, e a gente sabe a nossa qualidade nessa questão defensiva, e sabe que a gente tem que melhorar, voltar a não tomar gol, porque a gente tem feito gol, e isso é muito importante, para o time que não toma gol, sabe que a oportunidade a gente vai criar, nosso time cria essas oportunidades, e nós vamos fazer o gol, e a gente vai conseguir conquistar a vitória. Então, isso a gente tem conversado muito, 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 que é uma coisa que não acontecia, e está acontecendo, e não pode. Bom dia, William. Bom dia. Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Vocês vão jogar em casa mais uma vez, mas o adversário está brigando na parte de cima da tabela, inclusive matematicamente, ainda tem chance de título. Qual que é a expectativa de vocês para esse jogo? Que dificuldades vocês acreditam que vão encontrar diante do Bragantino? A expectativa é grande, dificuldade também, sem dúvidas, vai ser gigante, como todas, todas as dificuldades, independente do time, independente da colocação que está o time, porque pode ser o time que esteja na zona, o time que esteja lá em cima, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, todos os jogos é muito difícil, os times são muito bem qualificados, muito bem qualificados mesmo, e nós sabemos da qualidade que tem o Bragantino, um time jovem, um time com muita qualidade, um time, pelos meus olhos, aquilo que eu acompanho, que eu vejo, muito bem treinado, muito bem treinado, sabe aquilo que faz dentro de campo, mas a gente tem trabalhado, tem a nossa estratégia, eu acredito que vamos fazer um ótimo jogo, vai ser um jogo muito bom. William, bom dia. Bom dia. Pela primeira vez a gente viu manifestações na arquibancada, nesse jogo contra o Vasco, principalmente em relação ao técnico Armando Evangelista, contestando as escolhas dele, as substituições, como é que está essa relação de vocês com o treinador, e como que vocês, jogadores, veem essas manifestações, essas críticas da torcida em relação ao trabalho dele? Posso ser bem sincero, eu procuro ser bem verdadeiro em tudo aquilo que eu falo, porque a gente é cobrado por aquilo que a gente fala, e eu procuro ser sempre verdadeiro, ainda mais pelos meus princípios. Nosso grupo está bem tranquilo quanto a isso, quanto aquilo que vem de fora, nós sabemos o que nós estamos produzindo no dia a dia, nós sabemos da qualidade da nossa equipe, nós sabemos da qualidade da comissão técnica também, da transparência que vem de lá para cá, e dos jogadores para eles também. E a gente está bem tranquilo sobre essa questão, bem tranquilo mesmo, o grupo está bem fechado com o treinador, porque, sem dúvidas, a gente viveu momentos muito bons, e eu acredito que a gente não está vivendo um momento ruim, no meu ponto de vista. Está tudo muito aberto, está tudo muito próximo, está tudo muito apalpável, para todo mundo, porque eu gosto de usar um exemplo que, a duas rodadas atrás do Cruzeiro estava sendo cogitado que ia cair, aí ele ganha dois jogos, ninguém fala mais nada, você entendeu? Então, o futebol é muito assim, ele é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, você entendeu? O importante é o quê? A gente se blindar, não deixar coisas negativas entrar dentro do nosso grupo. Isso é muito importante, isso é muito importante, porque nós sabemos o que a gente vem produzindo no nosso dia a dia, nós sabemos o quanto esse grupo é humilde e trabalhador, e a gente vai conquistar, a gente vai conseguir nossos objetivos, sem dúvidas. A única coisa que eu tenho a dizer é que o torcedor acredita na gente, venha junto com a gente, confia naquilo que tem como estratégia, aquilo que a gente vem fazendo na semana, o que é produzido e mostrado nos 90 minutos é que a gente vem feito na semana, talvez tem dia que as coisas não acontecem da forma que a gente quer, mas pode ter certeza, que vontade, acaba sendo clichê, mas que vontade não vai faltar, e é um grupo muito trabalhador e um grupo muito humilde, que o que for para fazer, vai fazer pela camisa do Goiás. William, bom dia, André Rodrigues, Band News, Férias do Esporte, até na semana passada o Walter falou isso, não vai faltar vontade por parte desse grupo. E aí em cima do gancho que você, o exemplo que você deu com relação ao Cruzeiro, as sequências de vitórias, e no Goiás, por que que ainda não veio essa sequência de vitórias? Para dar, sair de fato Z4, até se afastar do Z4, William, na sua visão, o que que está faltando realmente para o Goiás emplacar essa sequência de vitórias? É, acaba sendo uma resposta muito óbvia, claro, é a vitória, que todo mundo quer ganhar. Mas como eu disse, a gente, todo jogo é muito difícil, a gente pega times muito qualificados que é no Brasileiro. Eu tenho certeza que os jogadores que vêm de lá para cá para nos enfrentar falam a mesma coisa, que não tem jogo fácil. É muito... não tem como você prevenir aquilo que vai acontecer dentro de campo. Às vezes você espera um time vir de uma forma, ele vem de uma forma totalmente diferente, e acaba que todo mundo trabalha, todo mundo busca o seu, você entendeu? Só que as vitórias, quando elas não acontecem, nos incomodam, com certeza, sem dúvida. E ainda mais que esse grupo, que eu posso falar daquilo que eu estou vivendo, é um grupo muito trabalhador, um grupo que se incomoda quando as coisas não vai bem. Se incomoda mesmo. Mas quando a coisa é palpável, nós sabemos que as coisas são muito palpáveis. E nós sabemos aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Nós sabemos que está tudo nas nossas mãos, só depende da gente. Só depende da gente. E basta a gente produzir, as coisas começarem a acontecer. Não digo que não está acontecendo. Não, está acontecendo sim, porque a gente não está numa situação que todo mundo fala, não, já foi. Não, já foi. Não já foi. A gente está tudo muito próximo ali. A gente tem confrontos, muitos bons, dentro de casa, fora de casa. A gente já ganhou muitos jogos fora de casa. Ah, mas vai pegar o time A e o time B. A gente não olha para o time, a gente olha para aquilo que nós temos nas nossas mãos. Que é a nossa qualidade, é uma equipe, como eu disse, um grupo muito trabalhador. Eu acredito que dentro disso que nós temos, dentro daquilo que a gente vem viver no nosso dia a dia, eu acho que nossos objetivos vão ser conquistados sem dúvida. E sempre pré-jogo, estamos usando a expressão, né, decisão pela frente. Eu acho que o clima é esse para o jogo contra o Red Bull Bragantino, vencer ou vencer. William, esse jogo chega a ser um divisor de águas, ou está cedo para esse tipo de colocação, expressão com relação a essa partida? Ah, eu não vejo assim como divisor de águas, porque eu digo de verdade, acho que todos os jogadores, principalmente o profissional, aquele que realmente vê de uma forma o profissional, o futebol profissional ainda mais alto nível do futebol brasileiro, Série A, eu acho que todos os jogos é uma final, é uma decisão. Porque o jogo de Série A, você pega jogadores muito qualificados, times muito bons. Então, se você não encarar esse jogo como uma decisão, a qualquer momento, tudo aquilo que era bom se transforma num pesadelo. Então, o jogo decisivo não era contra o Vasco, ah, só contra o Vasco, não. O jogo decisivo é contra o Vasco, é contra o Red Bull, é contra o Curitiba, é contra o Fortaleza, é contra o Grêmio, todos os jogos vai ser muito difícil. E nós sabemos disso, e essa responsabilidade foi nos dada. Todos que estão aqui, foi escolhido para estar aqui, e não caiu de paraquedas. Tem qualidade para estar aqui. Então, nós sabemos dessa responsabilidade. E se nós estamos aqui, é porque nós temos capacidade de estar aqui. O que nos fez chegar até aqui, entendeu? Todo mundo tem uma história até, para chegar até aqui. Então, como eu disse, ninguém caiu de paraquedas. Todo mundo tem qualidade para estar aqui, e nós sabemos da responsabilidade. E é uma responsabilidade muito boa. Assim como nós somos profissionais aqui desse lado, vocês são profissionais aí desse lado, sabem dessa responsabilidade. E essa responsabilidade não é dada para qualquer um. Não é qualquer um que está aqui na sala, entrevistando um atleta. Essas responsabilidades são dadas para vocês. Assim como a responsabilidade é dada para a gente, estar dentro de campo, defendendo a camisa do Goiás, que é uma camisa cheia de história. E para nós é uma honra isso. Nós sabemos o que nós estamos defendendo. Então, é bem isso que eu quero frisar sobre cada jogo. Sobre jogar na elite do futebol brasileiro. Sobre vestir a camisa do Goiás. Entendeu? É isso. William, no segundo turno, o Goiás tem o terceiro pior desempenho do segundo turno. E pega um adversário que é o segundo melhor do segundo turno. Esse choque aí de realidades, como que você imagina que o Goiás tem que fazer para tentar parar esse Bragantino, que vem embalado, que essa campanha é muito boa no segundo turno? Ah, eu não olho muito para esse lado, tá? Eu olho que, como eu disse, todos os jogos são difíceis. Realmente, muito difíceis. E nós sabemos da qualidade do Bragantino. Muita qualidade. Muita qualidade. Mas, da mesma forma que a gente estuda ele, ele estuda a gente também. Nós sabemos que vai ser um jogo muito, muito difícil. Muito difícil. E eles têm a qualidade deles, para estar onde está. Como eu disse, é um time muito qualificado, um time jovem, um time agressivo, um time que corre para frente. Um time que, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, o Red Bull Bragantino, é um time muito bem treinado. E nós sabemos da dificuldade que nós vamos encontrar. Mas nós temos a nossa estratégia. Cada um tem a sua estratégia. Nós, acredito que aquilo que o Mister vem passando para a gente, a nossa estratégia para esse jogo, acredito que vai ser muito importante, de extrema importância, para a gente conseguir a vitória, voltar a ganhar, voltar a pontuar, que é muito importante para a gente sair dessa zona. Que não é só um desconforto para a gente, mas para todos aqueles que querem o Goiás bem. Entendeu? Então, é isso. Essa é a minha visão sobre essa situação. William, nesse jogo, o Goiás não vai contar com o Bruno Mello, porque ele está suspenso. Eu queria saber qual o peso da ausência desse jogador, que tem sido titular absoluto, desde o início da temporada. Não, o Bruno Mello é um atleta que os números dele falam por si só. Muito bom jogador. No entanto que ele está correspondendo, está vindo muito bem. Mas o nosso grupo, como eu disse, é um grupo trabalhador e muito qualificado. Aquele que entrar, não sei quem que o Mister vai escolher, mas aquele que entrar, sem dúvidas, vai corresponder à altura. Valeu, gente. Obrigado aos colegas que participaram aqui da entrevista coletiva. Você, torcedor do Goiás, que acompanham ao vivo no canal do YouTube do Goiás Esporte Clube. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até amanhã.